Semana passada conversamos com Eduardo da J.A.E. e agora vamos aproveitar e conversar aqui com Augusto Lima, o arquiteto que realmente projetou e fez toda essa revitalização desse prédio, como a gente vê. O que levou a fazer essa revitalização, Augusto? Olha, em primeiro lugar a ideia do próprio J.A.E. de necessidade daquilo que ele quer oferecer à comunidade de estar centralizado. E a nossa cidade tem uma grande capacidade, prédios parados, perdendo-se no tempo, todos eles em locais muito centrais, como esse aqui. Era um prédio que não existia mais há 10 anos, na memória da pessoa já havia sido perdido o que foi feito. Repara que esse prédio que é assim, na primeira, na metade do século passado, ele era uma das maiores empresas fabricantes de móveis do Estado e belíssimos. Os móveis que eram fabricados naquele tempo por Ernesto Kippe existem até hoje. E olha para cima esse tipo de estrutura que foi feita naquela época. Ela existe até hoje porque era boa, era madeira boa. Isso significa uma capacidade de execução de prédios maravilhosos, que hoje, talvez, para fazer a mesma coisa, nós não tenhamos mais esta mão de obra, porque houve uma modificação entre aquele momento e este. E há uma situação muito interessante no que diz respeito à Cachoeira. Cachoeira foi uma das maiores cidades do Estado econômica, financeira e culturalmente do nosso Estado. E isso foi se perdendo. Toda vez que passa alguém à frente de um prédio desses, fechado, parado, desproduzido, causa uma sensação de diminuição. Esta diminuição nós conseguimos eliminar quando damos uma... revitalizamos quando damos uma outra finalidade ao prédio, porque ele se permite isso. Arquitetonicamente, isto não é difícil, é mais barato do que produzir normalmente um prédio novo. Imagina que no centro de uma cidade como é esta, JM Media Visual, e esses salões imensos aqui, para abrigar festas, imagina o que custaria esse terreno? Milhões de reais em qualquer lugar. E aqui está ele. Esse valor foi juntado ao próprio prédio. Modifica-se o prédio. Dá-se a ele outras necessidades, outras virtudes, vamos dizer assim. E isso nos aumenta a autoestima. Nós estamos recuperando aquilo que foi perdido. Basicamente isso. E o que se pretendeu com isso tudo? No momento em que nós precisávamos dar a uma comunidade como a nossa, exigente, festeira como é a nossa, estamos dando um salão de festas de alta capacidade de se otimizar no espaço, porque eu consigo colocar aqui muito bem 100 pessoas, 50 pessoas, 80 pessoas, 200 ou 300 pessoas. Porque existe uma capacidade física de mobilizar o espaço, deixando-o confortável sempre. Criamos uma calçada coberta dentro da cidade, junto da cidade. Uma noiva entra por ali e já está abrigada. Ela simplesmente atravessou um metro e meio. Isto tudo faz com que, nessa revitalização, nós, eu como arquiteto, obviamente, e como urbanista, enxergue a cidade se reconstruindo. E se nós andarmos aqui em Cachoeira do Sul, nós temos muitos prédios que dariam para fazer isso. Concorda comigo? Não, concordo. São vários. Repara todos aqueles engenhos ali que foram a grande riqueza de Cachoeira. Cachoeira inventou o arroz. O arroz nasce no Brasil, em Cachoeira do Sul. E a viação férrea que levava isso para todas as partes do país. E a nossa navegação de cabotagem via Jacuí, nós somente tínhamos na nossa história duas vias de contato de circulação de gente e mercadoria. Era a viação férrea e o Jacuí. E nós já fomos pujantes nisso. Aqueles prédios estão abandonados, estão se deteriorando por falta de iniciativa de alguém com prédios num dos locais mais centralizados da cidade, que pode congregar todo mundo lá. A cidade para lá. Porque aqui foi a ponta da cidade até meados do século passado. Mas hoje está no centro, porque a cidade desenvolveu-se para o norte. Uma das coisas importantes que temos nessas revitalizações são justamente as adequações desses prédios, o que muitas vezes assusta o empresário. Eu vou mexer num prédio velho e tenho que adaptá-lo à modernidade. As exigências, como por exemplo, o PPCI, que é aquele grande estigma criado a partir do que aconteceu na boate Kiss e que modificou a legislação inteira no país. Ora, esse prédio, assim como um novo, ele tem que adaptar-se a essas situações. Mas o novo também. A maneira desse projetar que tinha a minha experiência de arquiteto mudou, porque eu tive que acompanhar a legislação. Então, há uma necessidade, não só de acompanhar, assim como o J.E. fez com esse pavilhão aqui, adaptou a uma necessidade de hoje de alugar espaços para obras várias, para comemorações várias. Mas esse prédio mudou com uma necessidade de século XXI, que não havia naquele tempo. Nós temos que fazer esta, cumprir esta obrigação, fazer com que a pessoa aqui dentro se sinta confortável, se sinta muito bem, seja gratificante, mas que ela se sinta principalmente segura. Esta venda dessa segurança, nossos prédios novos não têm. E aqui foi dado, com certa facilidade, rampas de acesso. Todo um sistema de evacuação de população aqui de dentro, em menos de quatro minutos. Não é impeditivo, portanto, para o empresário utilizar, revitalizar, ajudar uma cidade a recuperar o seu histórico e a sua autoestima, utilizando um prédio antigo, como fez o J.E. Ou seja, podemos sair do século XVIII e vir realmente para o século XXI. Podemos, utilizando aquilo que foi bom no século XVIII. Augusto, muito obrigado. Muito obrigado, principalmente pela aula recebida agora aqui, de Muita Cultura. Obrigado e espero nos encontrar mais vezes para trocarmos mais ideia. Muito bem. Ótimo, Leopoldo. Satisfação a todos. Muito obrigado e nos encontramos até a semana que vem, com outro assunto de interesse a todos. Até lá.